Lula e Haddad estão agora trocando confidências dentro do avião, que é pra lá que a gente vai com ele. Pra China, o Américo, tá lá em Pequim, a gente vai falar com ele agora. Que horas são aí, querido? Só pra eu saber. Peraí, peraí, que eu me perdi. Natural, né? São quase 4 horas da manhã. 4 horas e 11 minutos da manhã aqui em Xangai. Dani, prazer falar com você e com todo mundo no 360. Prazer é todo meu. Tadinho, Brasil, coitado. E amanhã o dia dele vai ser puxadíssimo, porque amanhã é o desembarque. Américo, querido, muito obrigado. Sempre bom falar com você. Voltando de férias, tava com saudade. Conta pra gente, a expectativa do Brasil pra isso é altíssima. Como é que tá na China? O que você tem ouvido? Os veículos estão esperando por Lula e prevendo que tem aí algum aprofundamento das relações? Sem dúvida, Dani. Aliás, essa é a notícia desta madrugada aqui. Os principais jornais aqui da China, tanto em chinês como em inglês, começaram a dar muitas matérias sobre a visita do presidente Lula aqui à China. E agora, na madrugada, por isso que eu pedi, inclusive, pra conversar com você, o principal jornal em inglês, The Global Times, que é publicado aqui, tem como a sua principal manchete a chegada do presidente Lula. E eles publicaram também um editorial sobre essa visita. Isso é importante e significativo, porque, como a gente sabe, a imprensa aqui na China é controlada, basicamente, pelo governo e pelo Partido Comunista. Esse editorial, em particular, me chamou bastante atenção, Dani. Acabou de ser publicado duas horas atrás, elogiando muito o presidente Lula, chamando o presidente de velho amigo da China e falando sobre vários aspectos que vão ser discutidos nessa viagem presidencial. Eles falam, por exemplo, sobre a questão da Ucrânia. Elogiam a participação do presidente Lula, a proposta de criar o chamado Clube da Paz. Comentam que ele levou essa ideia ao presidente Biden, que reagiu de forma fria, segundo esse editorial do The Global Times, e disse que o Brasil tinha, sim, um papel a jogar nisso. Colocou, inclusive, a posição do Brasil e da China muito similares com relação a essa questão da Ucrânia, dizendo que os dois países não participam da guerra de forma nenhuma, nem direta, nem indiretamente. Essa é a posição, obviamente, do governo chinês. E que é importante que os dois países dialoguem para tentar achar uma solução diplomática. Eles estão indicando que, de fato, o Xi Jinping quer conversar com o Lula, como a gente já indicou aí pelos diplomatas brasileiros, que também é a intenção do presidente. Mas o editorial e as reportagens mostram uma expectativa muito grande das autoridades chinesas para outros aspectos também. Não só, inclusive, a questão do aumento das relações bilaterais em termos de investimento e em termos de comércio. Também fala muito na necessidade dos dois países ajudarem a tentar moldar uma nova ordem mundial que não seja liderada pelo Oeste, pelo Ocidente. Eles falam muito claramente que a China e o Brasil, como os dois maiores países emergentes do Ocidente e do Oriente, têm um papel enorme para tentar mudar essas instituições, o sistema da ONU, por exemplo, e para lutar com uma distribuição melhor de alimentos, de riquezas e mais investimento nos próprios países dessa relação sul-sul. Então, muito importante e mostra uma expectativa muito grande das autoridades chinesas. Dani? Sensacional! Eu falei que você estava em Pequim, está em Xangai, o Américo. Rapidinho, querido, que coitado, você precisa dormir alguma coisa. Assim, só conta para a gente como é que vai ser o itinerário. Porque o Lula fala com o primeiro-ministro chinês e depois é que ele tem essa conversa com o Xi Jinping. Há alguma agenda prevista para o Haddad em separado? Queria que você destacasse aí os highlights, os momentos altos dessa viagem importantíssima aí para o Brasil e que está sendo gerada a expectativa também na China. Sim, o presidente chega amanhã aqui a Xangai, já é hoje, quarta-feira, no horário chinês. Ele vai, nessa quarta-feira, vai ser uma agenda mais tranquila, até para ele se recuperar do fuso horário. Na quinta-feira, ele vai estar aqui em Xangai e vai participar da posse extra-oficial da presidente Dilma no novo banco de desenvolvimento, chamado Banco dos BRICS. Ele deve conversar com empresários e é possível que falem com representantes da Huawei. É possível que a gente da delegação, inclusive, visite a empresa, que é uma empresa polêmica. Os Estados Unidos, por exemplo, bloquearam a participação dela no 5G, embora seja uma empresa que, no Brasil, já atua há mais de 20 anos. Mas eu acho que o principal ponto, na quinta, vai ser o encontro com a Dilma e vai ser um discurso muito político, quase um ato de desagravo a ex-presidente que sofreu impeachment em 2016. Sexta-feira é o grande dia. É o dia em que ele vai se encontrar com várias autoridades chinesas, com o primeiro-ministro, com o líder da Assembleia Chinesa, que basicamente é controlada totalmente pelo Partido Comunista. E o principal ponto, o encontro com o presidente Xi Jinping. Ele vai ter... vão ser dois tipos de encontro, na verdade. Um encontro grande, com a presença, inclusive, dos ministros dos dois lados. Então, você perguntou sobre o ministro da Fazenda, Fernando Haddad. Ele vai se reunir com empresários e também com representantes do governo chinês, o ministro da Fazenda chinês, por exemplo, e os outros ministros das suas áreas também. Então, existem vários acordos que podem ser assinados. Então, vai ter uma reunião grande com o Xi Jinping, Lula, os ministros e membros do governo e vai ter uma outra reunião separada, Dani, só o Xi Jinping e o Lula e os tradutores, os respectivos tradutores. E é nessa reunião em que eles vão falar muito de geopolítica, de Ucrânia e dessa questão de como mudar, eventualmente, de alguma forma, a ordem mundial para benefício dos países em desenvolvimento. Essa, pelo menos, é a tese aqui do governo chinês. Dani. Querido, sensacional, obrigada, que dedicação, que coisa linda. 4h15 da manhã e o cara está vindo aqui para o outro lado do Globo trazer informação especialmente para você com todos os jornais já lidos na abertura da madrugada, na hora que as notícias entraram, os editoriais em chinês, em inglês. E ele traz para você a expectativa, o burburinho e essa agenda, que é, de novo, importantíssima. É o maior parceiro comercial do Brasil. Américo, muito bom trabalho para você e mais essa oportunidade de brilhar, brilhar muito. A gente conta com você, as always, aqui, até amanhã, meu caro. Quer dizer, até daqui a pouquinho para você, no caso. Bichinho. Até daqui a pouco.